A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. ele dá para fazer isso ou seja a manteça A manteça não está Ele não está ou seja, aí, o primeiro momento E a gente lhe E o a O sabe por que não lhe oi 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 É um passo mais fácil. Você não pode ter que ir embora. Você vai para o seu lado. Você vai para o seu lado. Se você vai para o seu lado, eu vou para o seu lado. Aí eu vou para o seu lado. Eu posso ter que fazer isso. Se você consente que eu tenha um pouquinho mais fácil. Você tem que ter essa situação. Isso vai ter que ficar. Isso vai ter que ser, mas você pode ter que eu fazer isso. Quando você faz isso, você pode ter que ir para o trabalho. Você pode ter que ser mais fácil. Mas como você pode ter que ficar, você pode ter que ter o trabalho. Aí ele fica assim que ele continua com ela. Aí ele fica com o quão deve rober. Aí ele fica com o quão quanto ele vai ligar. clip, e interpretamos a parte da pinça. E aí